E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, hoje é o dia do orgulho nerd, então vamos falar sobre isso. Hoje é só uma homenagem, depois da vinheta, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal pra nos homenagear, a mim e a você também. Então pessoal, dia do orgulho nerd, dia da toalha, aí muita gente pergunta por que dia do orgulho nerd? Por que dia da toalha? Por que logo a toalha? Toalha meu filho, por que meu querido? Porque ela, de acordo com o Guia do Mochileiro da Galáxia, que é homenageado neste dia 25 de maio, tem muitas utilidades, tem tantas utilidades que você nem imagina, nem nunca imaginou, até conhecer o Guia do Mochileiro da Galáxia. Essa coleção de livros traz, por exemplo, a toalha como um ótimo cobertor, como também uma arma para o confronto corpo a corpo, é só você molhá-la e tá, 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 entre outras tantas coisas que você só vai descobrir se leu o livro ou se assistiu o filme, o filme não é tão bom assim não, tá? Pois é, tá lá, foi homenageado neste dia 25 o grande autor dessa coleção de livros maravilhosos e a nós nerds. E o dia do orgulho nerd é justamente por isso, orgulho nerd, é o dia de você conseguir dizer assim, eu sou nerd, eu sou geek. Você sabe que todos os nerds e geeks já foram muito perseguidos, principalmente alvo de bullying, mas agora a coisa mudou, hoje. Só que o dia do orgulho nerd já foi importante para lutar contra essa perseguição, contra esse bullying, contra toda essa caçada às bruxas. Ou ao QI alto. Então, você que não sabe, dia 25 de maio. Por quê? Porque foi a estreia da Nova Esperança, o filme de Star Wars, que iniciou tudo isso aí que você vê até hoje, cara. É. Poxa. E estamos aqui, comemorando mais um dia e com um órbita geek, cheio de coisas de geek, cheio de coisas de nerd e informações para você também se descobrir. Você que acha que não é um geek, que não é um nerd, entra aqui e se descobre. É por isso que eu falo sempre, para os geeks e não geeks, para os nerds e não nerds, tem um mundo de coisas. Hoje não vamos postar praticamente nada, para que você possa aproveitar tudo que já tem até aí. E sexta-feira tem um programa especial de orgulho nerd, de dia do orgulho geek e nerd, de dia da toalha, para você. Tem até um testezinho, para quem acha que não é, se descobrir aí que já foi, ou ainda que tem uma esperança na vida, de conseguir se encaixar no nosso mundo. Agora curte, compartilhe, se inscreve e clica no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo. Até a próxima. Pode ser a qualquer momento, né? E tchau. Ah, e tem uma junção de muita coisa também, né? Porque é o orgulho de tudo que a gente ama. Porque isso aqui é de Star Trek. O dia é em homenagem a Star Wars. A toalha ao mochileiro da galáxia. Então, junta tudo que você gosta, tá aqui no Orbita Geek. Então vai lá, assistir, curtir, compartilhar, se inscrever e deixar seu comentário. Tchau, agora é tchau de verdade.